É muito bom ter você por aqui mais uma vez. Hoje vamos conhecer um pouco da história de Mercias Targino. O vídeo completo vem logo após a vinheta. Enquanto isso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora nós estamos em Mercias Targino e encontramos algo bem interessante. Quem está feliz da vida é a minha sogra. Cadê ela? Vou procurar. Eu sou o Rinaldo e junto com minha esposa, Josiane, já viajamos por todos os municípios do Rio Grande do Norte. Fomos em Mercias Targino e dessa vez com nossa família. Captamos essas imagens e esperamos que você goste desse vídeo. Então, senta aí que lá vem a história. Mercias Targino faz parte da região do Médio Oeste e está distante da nossa capital natal, aproximadamente 304 quilômetros, tem em sua área territorial 135 quilômetros quadrados, onde estão cerca de 4 mil Messias Targinenses ou Messienses, de acordo com o estimativo do IBGE. Agora nós estamos em Mercias Targino e encontramos algo bem interessante. Quem está feliz da vida é a minha sogra. Cadê ela? Vou procurar. Olha só que interessante, minha gente. Ela está feliz da vida agora. E é uma criação, viu? Por que a senhora está tão feliz com essa árvore, hein, Nadine? Porque isso aqui é o meu artesanato manual diário. Olha aí, que interessante. É coisa para muitos metros. Olha, que lindo. É um trabalho muito lindo, muito interessante. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Fuja da fidelidade contratual. Adquira agora mesmo o serviço da VIP Rastreamento. Carro, moto, caminhão, ônibus. Ligue agora mesmo para a nossa central de atendimento 4042 1090. Sem maiores registros oficiais, o que se sabe da localidade, através dos mais antigos, é que lá nos meados de 1852, a região de Junco era composta por uma pequena e esparsa povoação que vivia da criação de gado. Com suas terras ricas em calcário para a fabricação de cal, as potencialidades naturais de Junco, em 1894, já eram consideradas um fato consumado. Em 8 de maio de 1962, pela lei número 2750, Junco desmembrou-se da cidade de Patu e tornou-se município do Rio Grande do Norte, mas ainda permanecendo com esse nome. Porém, por pouco tempo, sendo posteriormente modificada para Messias Tardino, em homenagem a um antigo membro de importante família da região. A economia local que dependia exclusivamente dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, do repasse de verbas do governo federal, hoje tem outra história para contar. A cidade que sofria com analfabetismo, desemprego, êxodo rural, entre outros problemas econômicos e sociais, é exemplo de que o investimento no empreendedorismo é inovador e transformador. Com o surgimento de políticas públicas do governo federal e da administração municipal, em que há muitas parcerias entre o poder público, associações de trabalhadores, sindicato representativo do homem e da mulher do campo e outras entidades. Em Messias Tardino, uma fábrica de produtos de limpeza e algumas facções de costuras também impulsionam a economia da cidade, além do comércio local que movimenta bastante o mercado econômico do município. Messias Tardino faz limite com os municípios de Patu, Janduiz e Campo Grande, esses no Rio Grande do Norte, e também com Belém do Brejo do Cruz, lá na Paraíba. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que você tenha gostado. Então, se gostou, você já sabe, arrocha o dedo aí nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de amigos, para que mais pessoas saibam da história dessa cidade e também conheçam o nosso canal. Nós tentamos passar o que vimos da melhor maneira possível, mas vale a pena te lembrar, que se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será. Aquele forte abraço e até o próximo vídeo! Agora nós estamos aonde, amor? Aqui é Patu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!